O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Vamos sair do chão! Porque a nossa história é uma história de quem dá a vida um pelo outro É uma história de quem é amigo pra sempre, amigo de verdade Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Por tuas chamas hoje somos curados O sangue derramado na cruz Tudo só por amor Pode fazer festa pro nosso Deus maravilhoso! Eu acho que o importante no missionário é isso Ele estar disposto e preparado pra assumir o que Deus coloca na sua mão A cruz sagrada seja a minha luz A hora que termina você fala Meu, eu quero começar tudo de novo E fazer, sabe, mais um Mesmo que vai dormir 5 horas da manhã Não só no show, mas também fora A gente tem a responsabilidade de ser anjo de resgate mesmo Resgatar mesmo Qualquer um que tenta trazer pessoas pra perto de Jesus Tentando passar a palavra Acaba sendo um anjo de resgate Luz, seja a luz Para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus, seja a luz Mostra ao mundo o que vive Nas trevas que existe uma luz Nas trevas que existe uma luz Como a luz Som do, seja a luz Orde a luz Som do, seja a luz Anjo, 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 anjo Obrigado.